Fala aí jogadores de Empires & Puzzles, tudo bem com vocês? Aquele vídeo que eu prometi sobre upar heróis, né? E pra isso eu vou precisar de alguns vídeos, né? Não vai dar pra eu me explicar tudo só em um vídeo porque eu quero fazer um negócio, um apanhado meio completo Então eu, assim, fazendo as minhas contas aqui eu decidi que eu vou precisar de 4 vídeos pra eu abordar tudo a respeito de upar heróis, eu vou dividir em 4 partes Essa primeira aqui é como se planejar pra upar um herói rápido A segunda parte é como usar o planejamento pra upar e dicas que eu possa dar sobre upar de forma mais eficiente e gastando o máximo que você puder de comida Tem algumas outras dicas relacionadas a isso E o terceiro vídeo é só sobre academia de heróis Eu vou dedicar um vídeo só sobre academia de heróis porque envolve isso também E o quarto vídeo é um vídeo de como conseguir recursos pra fazer tudo isso que a gente vai fazer nos 3 primeiros vídeos Beleza? Então são 4 vídeos Então bora começar aqui com o primeiro Não sei se vocês já notaram Toda vez que sai um herói novo Por exemplo, quando saiu os ninjas novos e aí no dia seguinte já tinha gente aqui nas investidas com com os ninjas upado no level máximo Toda vez que alguém vê isso eu sempre vejo por aí alguém pode dizer assim Nossa, esse cara aí deve ter gastado um caminhão de dinheiro investiu pra caramba pra conseguir isso Na verdade não O par heróis rápido tem muito mais a ver com se planejar do que com gastar dinheiro É claro que também dá pra ir por esse segundo caminho mas tem muito mais a ver com se planejar e é isso que a gente vai ver aqui hoje pra quem não manja muito desse assunto e quem já sabe como se planejar e como par heróis rápido eu recomendo que também assista porque às vezes a gente pode ser que eu faça de um jeito vocês faça um de outro e a gente pode discutir o que talvez seja o melhor e pode ser que vocês tenham deixado passar alguma dica então pode ser que seja legal a série também pra quem já manja um pouquinho sobre como par heróis rápido Então a primeira coisa pra gente um par heróis rápido a gente precisa saber que a gente tem que fazer estoque de heróis e estoque de comida primeiro deixa eu falar como faz estoque de comida pra quem não manja tem três formas tem três lugares que a gente pode estocar comida o mais clássico deles é estocar comida no centro de treinamento level 20 aí você vai aqui no centro de treinamento level 20 e faz o máximo que você puder aqui de treinamento no 20 é claro que não é fácil você fazer muitos aqui então por exemplo eu tenho só 17 que eu usei para o par heróis recentemente agora que está acontecendo Atlântida que eu estou enchendo mais então o que você vai fazer pra encher aqui nem sempre a gente vai ter comida pra botar aqui nem sempre a gente vai ter isso aqui de certa forma também é um estoque de recruta porque a gente bota 100 recrutas toda vez que a gente faz um treino um treino aqui no level 20 então a dica é toda vez que encher a sua comida aqui encheu, tá no máximo o alimento você tem um monte de fazenda pra coletar toda vez que chegar no máximo você tem que pensar opa, preciso estocar essa comida e aí você vem aqui no 20 e estoca se você não tiver os 100 recrutas que precisa pra estocar no 20 você tem que conseguir esses recrutas então uma hora boa de conseguir muito recruta pra botar um monte de estoque aqui é quando a Atlântida tá acontecendo você pega um monte de recruta lá vem aqui e vai abastecendo é no quarto vídeo que a gente vai falar de como conseguir recurso mas é isso toda vez que chegar no máximo lembra que você tem que estocar comida senão você não vai digamos que você não vai jogar de forma tão eficiente se você ficar com essa comida no máximo perdendo recurso perdendo comida é muito ruim quando a gente tá fazendo alguma fase e aí você faz a fase e a fase te diz que você perdeu a comida porque você tá com isso aqui cheio outra forma é aqui no centro de treinamento level 12 esse aqui que tá escrito garantia de raro esse aqui é muito mais econômico que o CT20 você estocando comida aqui você vai ter no longo prazo muito mais comida estocada porque ele gasta menos nos mesmos dois dias que você leva pra estocar lá é quase 300 aqui você gasta só 164 então é melhor estocar comida aqui do que lá do que lá em termos de economia né mas o que você tem que decidir você tem que parar pra pensar no seguinte você precisa dos heróis de 5 estrelas do CT se você precisar dos heróis de 5 estrelas do CT você estoca aqui se você já é um jogador que já tem a maioria todos os heróis do centro de treinamento todos os heróis level 5 do centro de treinamento ou então você já pegou o que você queria e você não faz questão do resto é melhor você estocar aqui aqui no CT12 porque é mais econômico entendeu tem uma terceira forma de estocar que você é no laboratório de alquimia você vai estocar no laboratório de alquimia quando você não quiser mais os heróis daqui do centro de treinamento e quando você tiver obviamente o laboratório de alquimia liberado porque não é todo mundo que tem e não é todo mundo que tem ele muito upado porque pra estocar aqui ele tem que estar um pouco upado acima do level 6 onde é que estoca aqui como o meu não está muito upado eu estocava aqui nesse daqui que chama material de ascensão incomum é esse aqui que tem um nem sei que item é esse mas esse que troca e duas estrelas aqui gastava 93.300 por cada cada estoque que eu boto digamos assim qual é que você vai usar na verdade como eu não estou liberado aqui eu não tenho como dizer qual é o qual que é o melhor porque mas dá pra você você que tem liberado dá pra fazer um cálculo você vai aqui você vai porque aqui pra cima esses aqui não servem pra estocar porque eles gastam pouca comida esses que gastam pouca comida eles não servem pra estocar porque você vai ter que botar muito aqui pra conseguir um mínimo de estoque aí vai ser meio chato então eles ficam bons pra estocar quando já começa a ser muita comida que a partir daqui 93.000 já é bom de estocar o cálculo que você vai fazer pra ver quantos que estocam por hora é o seguinte você vai pegar o número de carne aqui dividir pelo número de horas então é 93.300 pelo número de horas aqui em cima você vê que tempo de transmutação 15 horas e se eu fizer o cálculo eu acho que eu já até fiz aqui 93.300 dividido por 15 dá 6.220 ou seja você gasta a cada hora que passa você perde 6.000 quanto menos a gente perder é melhor pro nosso estoque então você que tem laboratório químico mais evoluído pra você ver qual que mais te ajuda você vai fazer esse cálculo aqui pra baixo pega o número de comida que gasta divide pelo número de horas que você vai vai ver quanto gasta por hora se aqui em vez de horas estiver em dias você vai ter que transformar dias por hora tipo um dia é 60 um dia é 24 horas então você vai ter que transformar pra dia pra hora depois faz o cálculo eu usava esse daqui porque meus outros não estão liberados eu botava um monte aqui esse aqui dá mais ou menos a quantidade que gasta do CT20 só que a diferença é que em vez de você ganhar os zeros lá do CT20 você vai ganhar aqui o fragmentos alca então dá pra estocar aqui no centro de treinamento quem tiver laboratório químico mais evoluído e quiser compartilhar nos comentários qual que vocês usam pra estocar vai ser legal também pra dividir a experiência de vocês com a gente então esses são os três lugares pra estocar comida beleza estocamos comida agora a gente tem que ver qual é o melhor lugar pra estocar heróis antes da gente ver como estocar heróis a gente precisa saber pra a gente precisa saber quantos heróis a gente precisa pra upar pra upar um herói pra upar um herói não é quantos heróis a gente precisa estoque de heróis a gente precisa pra upar um herói a gente consegue isso eu tenho uma tabela aqui de quantos heróis é preciso pra upar um herói de quatro e de cinco estrelas eu vou focar em cinco estrelas tá mas aí porque o o intuito do vídeo é isso que eu falei no início upar um herói de cinco estrelas em poucos dias se você consegue upar um herói de cinco estrelas em poucos dias você consegue também com quatro mais fácil tem umas tabelas que tem por aí que por exemplo eu vi uma vez uma tabela que dizia quantos heróis de uma estrela da mesma cor é preciso pra upar um herói de cinco estrelas quantos heróis de uma estrela de cores diferentes é preciso pra upar um herói de cinco estrelas é quantos heróis de duas estrelas e tal só que essa tabela ela não ajuda muito a gente porque quando a gente vai treinar heróis no centro de treinamento a gente não escolhe por exemplo ah eu só quero pegar herói de duas estrelas roxo eu só quero herói de duas estrelas amarelo a gente não tem como fazer esse tipo de escolha eu só quero herói de uma roxo não dá pra fazer esse tipo de escolha então eles vêm aleatório ou é de um ou é de dois ou é roxo ou é das outras cores então essas tabelas que dizem por exemplo ah você precisa de tantos heróis de uma estrela pra upar elas não ajudam muito a gente então eu prefiro essa tabela aqui que ela já tira uma média então pra eu upar um herói de cinco estrelas a gente precisa na média de mil duzentos e cinquenta e nove heróis e aí tá incluso herói de uma e duas estrelas junto é uma média junto herói de uma e de duas estrelas pra upar eu preciso de mil duzentos e cinquenta e nove pra upar um herói de cinco estrelas do início até o fim tá eu vou usar um número um pouco mais baixo que isso aqui eu vou usar mil mais ou menos pro exemplo porque a gente não usa só herói de uma e duas estrelas pra upar a gente usa eles que a gente pega no centro de treinamento mas a gente usa também herói de treino a gente usa herói aí vai uma duas três quatro estrelas a gente usa herói de três estrelas que a gente tira no centro de treinamento a gente usa os heróis de três estrelas que a gente tira convocando com ficha de prata a gente usa herói de três estrelas que a gente pega convocando convocando normal né que vem às vezes vem até de quatro estrelas a gente usa então se contar com esses bora arredondar o número digamos que a gente precisa de mil heróis pra upar um herói de cinco estrelas beleza então tá aí ok a gente precisa de mil heróis pra upar um herói de cinco estrelas Agora onde a gente vai treinar? O lugar mais econômico, o melhor lugar aqui pra você tá treinando o herói, pra fazer estoque, porque tem o seguinte, tem duas situações, ou a gente é aquele tipo de jogador que não tem herói de 5 estrelas, aí a gente vai fazer um estoque pra quando esse herói de 5 estrelas chegar, a gente upa ele em poucos dias, ou poucas semanas, ou em um mês. Ou a gente é daquele tipo de jogador que tem vários heróis de 5 estrelas pra upar e não tem como fazer estoque, ou seja, esperar estoque. Eu vou falar primeiro do primeiro caso, que a gente tem como esperar, a gente não tem herói de 5 estrelas, ou seja, a gente precisa fazer estoque. O melhor herói, o melhor lugar pra fazer esse estoque que pode esperar é o centro de treinamento 11, que é esse aqui que chama de custo extra baixo. Por que que ele é o melhor? Porque ele é o mais econômico, ele é o que gasta menos comida, ele é o que gasta menos recruta, e ele leva 2 horas pra fazer um treinamento. Aí você pode me dizer, nossa, 2 horas é muito tempo, mas lembra que a gente não tem herói pra upar, então a gente tem como ficar esperando eles ficarem rodando por muito tempo, sabe? Então bora fazer uns cálculos aqui, pra gente ter uma noção de quanto que isso representa de tempo. Usando um centro de treinamento, tá escrito aqui embaixo, usando um centro de treinamento level 11, rodando sem parar, durante 3 meses ele vai nos dar 1080 heróis. Que é o suficiente pra gente upar um herói de 5 estrelas do início até o fim. Aí você pode me dizer, nossa, mas 3 meses é um tempo muito longo pra eu esperar. Tipo, se a gente não tem herói pra upar, durante esses 3 meses a gente faz convocação e tenta pegar, né? Mas se não vem, se passar 3 meses e não vier, pelo menos você já tem estoque pra upar um herói de 5 estrelas quando ele vier. Mas aí você pode me dizer, Doug, eu tenho alguns heróis pra upar, não posso esperar 3 meses, dá pra ser em menos tempo? Então pra ser em menos tempo, pra ser, por exemplo, em um mês e meio, a gente tem que botar 2 centros de treinamento rodando no level 11. Então em vez de um 2, ou seja, a gente tá dobrando o número de heróis e com isso a gente reduz pela metade o tempo. Então em vez de ser 3 meses e um mês e meio, com 2 centros de treinamento 11 rodando sem parar, a gente consegue os mil heróis. Aí você pode me dizer, ainda acho muito tempo. Olha, um mês e meio, eu lembro, quando eu era iniciante eu demorava bem mais que isso pra upar um herói de 5 estrelas. Então, pra iniciante, digamos que um mês e meio eu acho que já é um tempo legal, né? Então se você fizer isso, em um mês e meio dá pra upar um herói de 5 estrelas. Mas dá pra ser mais rápido. Mas aí depende também se você tem muito centro de treinamento. Deixar 3 centros de treinamento rodando no 11, em um mês você consegue upar um herói de 5 estrelas. Só que pra deixar os 3 centros de treinamento rodando no 11, você tem que ter 4 centros de treinamento, né? Porque 1 precisa ficar no 20 pra estocar alimento, né? Lembra? E 3 no 11 pra upar herói. Aqui você já tem que ter os 4 centros de treinamento, então aqui já tem que ser um jogador intermediário. Já não dá pra ser um jogador iniciante, né? Iniciante, daqui a pouco eu falo de outros centros de treinamento. Desculpe. Beleza, mas dá pra ser mais rápido que um mês, né? Dá pra ser um pouco mais rápido que um mês, né? Se a gente ainda tem muito herói pra upar. Mas aí já não dá pra ser no 11. Você tem que tirar 1 do 11 e colocar ele no 2. Centro de treinamento no 2. Centro de treinamento no 2 é esse aqui, ó. Incomum. Heróis comuns e incomuns. Aí aqui já gasta 2 mil de comida. Gasta 5 recrutas. E aqui também já gasta mochila. Enquanto lá não gasta mochila. E aqui é só 30 minutos, né? Então é bem mais rápido do que o centro de treinamento 11. Só que aqui, como eu falei, é pra quem tá com pressa, né? Pra quem não pode esperar, porque já tem heróis, vários heróis de 5 estrelas pra ocupar. Não pode esperar muito, então tem que usar o 11, né? Só que você tem que saber que gasta um pouco mais de recruta e gasta mochila. E aí em 15 dias, em 15 dias, você já consegue com 1 centro de treinamento no 2 e 2 no 11, rodando direto em 15 dias, que é metade de um mês, né? Você, um mês eu tô falando 30 dias, né? Numa média. E aí em 15 dias você consegue ocupar. Mas dá pra ser um pouco mais rápido. Usando 2 centros de treinamento no level 2 e 1 centro de treinamento no 11, você leva 10 dias pra ocupar. Só que de novo, pra rodar 2 centros de treinamento no level 2 não é fácil. Não é fácil, porque você precisa de muito recurso, muito recruta, muita mochila. Só tenha em mente isso. A gente lá no quarto vídeo, a gente vai falar... No segundo vídeo, a gente vai falar como economizar e no quarto vídeo, a gente vai falar como ganhar. Não é fácil de conseguir isso aqui. Por isso que é melhor você seguir essas primeiras posições. As primeiras, que eu digo essas aqui, ou até essa, é mais fácil do que essa última aqui, porque essa última aqui é difícil. Mas dá pra se preparar pra isso também. Só que tem que usar eventos de forma eficiente, principalmente Atlântida. Mas beleza. Outra forma de... Essa aqui é uma forma de estocar, né? Você pode usar ou 11 ou 2. Vou já falar de outros. Outra forma de estocar é aqui, né? Com ficha. Essas fichas que a gente ganha aqui. É uma forma de estoque, porque eu tenho 77 fichas. E se eu tiver 100, você pode tirar uma média tipo de 100 heróis, de 100 fichas, vai vir 70 heróis, mais ou menos. Porque 30% vem tropa. Segundo essas porcentagens aqui, 30% é tropa. Então, digamos que aqui eu tenho uns 40 heróis, mais ou menos. 35, 40 heróis estocados. Então, essa é outra forma de estocar. Uma outra forma de estocar é na Academia de Heróis. E aí tem vários aqui. Eu vou fazer um vídeo só sobre Academia de Heróis. Mas é outra forma de estocar. Tem uma outra coisa que não é bem um estoque, mas é uma dicasinha extra que vai. Que é alguns heróis de... A gente ganha alguns heróis de treinos aqui no Caminho do Valor. Se você comprar o Caminho do Valor, você ganha 11 heróis de treino. Se você não comprar, você ganha 3. 3 não. É, 3. Uma dica é, não recolhe ele logo. Só recolhe ele se você já quiser upar um herói. Não recolhe ele logo, senão ele vai ficar... Ele vai ficar empatando aqui o seu... A sua capacidade de heróis. E aí vai outra dica. Se você quer upar heróis em poucos dias, você precisa começar a guardar herói de treino. Não saia igual um desesperado usando herói de treino toda hora. Para qualquer tipo de herói, sabe? Principalmente, herói de treino de 4 e de 3 estrelas. Olha, por exemplo, eu tenho aqui isso aqui de herói de 3 estrelas upado. Isso porque recentemente eu deixei uma vivica no level máximo e eu gastei alguns nela. Mas eu já recuperei alguns aqui. Tenho isso aqui de 3 estrelas guardado. E tenho isso aqui de 4 estrelas guardado. Porque isso aqui a gente usa para upar... Para ganhar eficiência. Eu vou explicar isso no segundo vídeo. Então você precisa começar a guardar herói de treino. Qualquer herói de treino. Os de 1 e de 2 estrelas... Os de 1 estrela... Dá até para usar de vez em quando. E de 2 estrelas. Mas principalmente os de 3 e o de 4. É bom guardar. Eu costumo guardar os de 2 também. Só que agora eu não tenho porque eu usei. Porque eu estava upando herói. Então por conta disso... Por isso que a gente não pega logo. Por que tem muita gente que guarda a ficha aqui? Porque se você usar essas 77 fichas eu vou ficar tudo empatado aqui. O negócio de herói. E eu não vou conseguir ganhar coisa de fase, etc. Então por isso que a gente guarda. A mesma coisa aqui. Quando a gente faz herói de treino aqui na academia. É bom que você não colete logo. Deixa fazendo um monte aí. Estocando. Só pega quando você for upar os heróis. Então essas 3 formas de estocar. Usando os CTs. Fichas. Academia de heróis. E tem essa dica aí do caminho do valor. Só toma cuidado. Para não esquecer de pegar ele e o caminho do valor acabar. Quando estiver próximo de acabar você sai retirando tudo daqui. Aí bora falar de outros aqui. Se você não tiver muito upado o seu centro de treinamento. Se você não tiver 3 centros de treinamento no 11. Por exemplo você tem 2. Você tem um no 11. E os outros 2 você não tem no 11. Um jeito de estocar é o 4. O 4 ele é muito bom também para estocar. Quando a gente é iniciante. Quando eu era iniciante eu usava muito o 4. Eu fazia esse antes de dormir. Eu fazia um monte aqui. Quando não tinha muito itens. Quando acabava recurso. Outra dica né. Quando acaba recurso aqui. Tanto do 1 quanto do 2. Espada e mochila. Você faz um monte aqui no 20. Aí quando você acorda. Você tem vários aqui para usar para upar os heróis. Quando é iniciante eu fazia isso. Então esse o 4 é bom de usar. Esses elementais aqui. Um tempo atrás. Um ano atrás. Eu ainda usava. Mas depois eu percebi. Que não é tão legal. Porque eles gastam muita comida. Oito e 500 de comida. Você vê que no longo prazo. Faz falta essas comidas aqui. Que ele gasta. Por exemplo. Se você fizer 100 heróis aqui. Você gasta oitocentos e. Oitocentos e cinquenta mil de comida. Só. Só fazendo os heróis. Imagina a comida que você ainda faz. De. Por. Por. Treinar os heróis. Porque treinar os heróis. Também gasta muita comida né. Então eu acho que. Eu já passei a achar que não vale a pena. Porque gasta muita comida aqui. Se você tiver muito desesperado ainda. Para o pai herói né. Se dois centros de treinamento. Rodando no. No nível 2. E um rodando no 11. Não são o suficiente. Você pode. Usar o CT 19. Usar o CT 19. O CT 19. Ele é extra rápido né. Ele faz um herói. Comum por minuto. Qual que é o problema. De usar o CT 19. É o mesmo problema. De usar. Os CTs lá de coloridos. É que aqui. Gasta muita comida né. Porque. É cinco mil e quinhentos. Por cada treinamento. Enquanto que aqui no CT 11. Você gasta mil. Né. E no CT 2. Você gasta dois mil. Então aqui você gasta cinco mil. Então quando é que a gente vai usar. O CT 11. Quando eu acho interessante usar. É interessante usar aqui. Primeiro. Se você tem muito estoque de comida. Porque como ele gasta muita comida. Mas se você tem muito estoque de comida. Tanto faz né. Se vai gastar muita comida. O que é muito estoque de comida. Muito estoque de comida. Eu considero. Acima de. De 100 dias aqui. Eu tenho 33 dias de centro de treinamento 20. Que eu tenho 17 heróis treinando. Acima de 100 dias aqui. Eu tô com 33 né. Acima de 100. Lá por 110, 120. Eu acho que já é um estoque bom de comida né. Acima disso. Eu já diria que é. Que é um estoque que você pode abusar aqui do CT 19. Mas ainda com moderação né. Porque. Porque você vai gastar muito recruta também. E gasta esse item aqui. Eu que eu tenho muito né. Imagino que a maioria das pessoas também tenha muito. Mas né. Tem que ponderar isso. Se você não tem muito estoque de comida. Tem que tomar cuidado ao usar o CT 19. Onde eu acho legal usar o CT 19. Pra o pau que. Na verdade isso aí é assunto do próximo vídeo. Então fica aí o alerta aqui. Usar o CT 19. Em uma hora você faz 60 heróis. Só que é só de uma estrela né. E você. Gasta muita comida. Esse é o contra né. Mas dá pra usar. Pra quem não tem habilitado ainda o 19. Pode fazer. Tão rápido quanto. Aqui no CT 3. Que vai ser 2 minutos. Em vez de 1 minuto vai ser 2 minutos. Qual que é o problema do CT 3. É que gasta espada. E em vez de você gastar. Na verdade acho que é 5 também. Não é 2. Em vez de você gastar 2 recrutas. Aqui vai gastar 5. Então. Mas dá pra usar. Pra quem não tem upado. Mas. Eu acho meio complicado. Quem não tem CT upado. No 19. Quer dizer que é jogador. Ou iniciante ou intermediário. E se você é jogador. Iniciante. Ou intermediário. Significa que você não tem um estoque de comida. Tão grande. Provavelmente. Porque é difícil estocar comida. Se você tem que ter muito. Conseguir muito recruta. De forma rápida. Mas dá pra usar. Outro estoque de comida. Que dá pra fazer. É com esses itens. Que a gente ganha aqui. Pacote gigante de alimento. Pacote médio de alimento. Isso aqui a gente ganha no caminho do valor. Ou quando a gente tira emblema de heróis. Então eu aconselho a vocês. Não sair usando isso aqui de qualquer jeito. Deixa guardado. Quando você tiver o pano do herói. Que faltou comida. Aí você vem aqui e usa. Ou então. Se você tem dois construtores. E quer fazer uma construção. Que peça comida. E você não quer ficar. Com um construtor parado. Porque quando a gente usa o VIP. É interessante que a gente. Não deixa um construtor parado. Tem que estar sempre ele fazendo alguma construção. Então pra você não ficar com um parado. E falta comida. Aí você vê que usa. Mas não usa pra outras coisas não. Porque por exemplo. Ah quero emblemar um herói. Tá faltando comida. Venho aqui e pego a comida. Não. Não faça isso. Espera. Não tenha pressa né. Pra emblemar heróis. Espera pegar das fazendas aqui. Quando encher. Você vai emblemando. Sabe. Esse tipo de coisa aqui. Eu acho que tem que ser usado com muito cuidado. Deixa eu ver se falta falar alguma coisa. Sobre estocar heróis. Eu acho que é isso. Sobre estocar heróis. Se você tem algum comentário. Pra complementar. Tudo isso que eu falei. E quiser passar sua experiência. Pra galera que é mais iniciante. Pode comentar aí também. E se eu esqueci também. De falar alguma coisa. Pode dizer. Mas eu acho que é pra estocar. É isso. Então. Por exemplo. Se você consegue estocar mil heróis. Aí. Imagina que você deixa dois rodando. Um mês e meio. Dois meses. Você estoca. Aí você tá convocando lá heróis. Quando vê. Pegou um herói de cinco estrela. Aí o que você vai fazer. Você vai pegar todos esses heróis. Você vai chegar aqui. Clicar. Só que o meu. Pegou tudo aqui né. Aí você vem. Clica. Eu tô upando. Eu deixei uma vivica pronta. Eu tô upando uma. Uma vanda. Na verdade. Eu acho que isso aqui. Eu vou deixar pro próximo vídeo. Pra isso não ficar. Porque o próximo vídeo. Ele é como. Usar esse planejamento de estoque. Pra definitivamente. Opar os heróis. E a dica que eu posso dar. Pra economizar comida. Eu acho que de estoque. Era só isso. Eu acho que do meu roteiro. Era isso que eu tinha pra falar. Se eu esquecer alguma coisa. Eu anoto na descrição. Beleza? Então. Aguardem o próximo vídeo. Devo estar lançando aí. Nos próximos dias. Um forte abraço. E até mais.